Olá, nação nopequiana, estamos de volta, vamos nós, mais uma vez, nação, no bonde das curtinhas do NUPEC, com o César Loutuf e o Daniel Oliveira, para anunciarmos o quarto colóquio sobre ficção científica e religião, do grupo de pesquisa sobre protestantismo, religião e arte, GPPRA, o país das siglas. Obrigado mais uma vez, Guru Master Prof. Nataliel Gomes pela dica. Antes de nós falarmos sobre esse importante colóquio de ficção científica e religião, uma pequena reflexão. Muitas vezes, ao terminar as matérias, eu fico empolgado, aí levanto, mostro a camisa, mostro livros, mostro de bicho, falo os meus clichês de desenhos antiquíssimos, como os Impossíveis, também faço uma apologia ao Superman, ao Warner Bros., os desenhos do Looney Tunes. E aí, eu outro dia estava conversando com o Daniel, meu fiel escudeiro, o nosso cameraman, o nosso cinegrafista, melhor, né? Melhor, melhor. Cinegrafista. Eu perguntei assim para ele, pô, Daniel, isso parece piegas. Eu fico olhando, as pessoas devem pensar que eu gosto de aparecer, que eu quero ser mais importante que a notícia. E aí, o Daniel falou extremamente na visão dele. Foi muito importante para mim, quando ele me criticou por isso. Fala, Daniel, repete ali, tenta lembrar o que você falou. Você falou já faz algum tempo? Você se preocupar porque isso aí é uma crítica de quem tem inveja ou, né? Não, você não tem inveja, né? Não, eu não tenho inveja. A pessoa que pensa que eu sou piega, que eu quero aparecer, né? A pessoa que te critica, né? Ela tem a vontade de estar sentada aí no seu lugar. Será? É. Será que a pessoa tem vontade de querer ser professor no meu lugar? Claro, todos nós. Seguir o teu caminho é iluminado. Não, é um caminho de luz. Isso aí. Com a graça divina. Amém. Eu gostei, quando você falou também, você é um cara que sempre mostrou, nessas décadas de trabalho em sala de aula, motivação. Isso aí. Você é um cara que sempre entrou motivado na sala de aula. Você que falou isso para mim. Isso. Acabei de falar. Eu estava motivado em sala de aula e que eu conseguia passar essa energia positiva através de que eu tiver essa motivação para os alunos, para os alunos. É a famosa sinergia, né? De uma forma em... Oi? Sinergia. Sinergia, né? A empatia. Isso aí. E talvez isso é que me motive ainda, que eu tenho tantos problemas quanto vocês têm, de saúde, problemas seríssimos, mil problemas de me sentir desvalorizado. Mas não somos robôs, né? Mas não somos robôs. Somos seres humanos. Desenvolvimento, é claro. Então, eu consigo passar essa motivação para a galera e eu estou trazendo isso para o canal. Espero que vocês gostem. Penso que isso é legal, né? E sempre esse apoio do Nathaniel também, que sempre acreditou no nosso trabalho. Obrigadão, Nathaniel. Obrigado, professor. Para todos os professores, toda a equipe de professores e professores. Eu recebo sempre mensagens de incentivo, sabe? Isso é extremamente importante. Daniel Abraão, professor Gustavo, também pessoal lá da Universidade Federal do Pará. Isso é muito bom. O evento, a gente já nem lembra mais, não é? O evento, o colóquio sobre ficção científica e religião. Sim, o nosso professor Sandro Coelho vai apresentar trabalhos, hein? Ó, que show. Peraí, vamos bater bom, o senhor? Parabéns. Parabéns, senhor. Parabéns. É isso aí. Parabéns, professor Sandro. Nós vamos falar você ainda nessa matéria. O evento acontecerá nos dias 6 e 7 de dezembro de 2023, no Centro Eucarístico da PUC Minas Gerais, em Belo Horizonte, às 19h, com transmissão online e é aberto para estudantes de graduação e de pós-graduação, além de pesquisadores sêniores, que deverão submeter suas propostas de comunicação científica até o dia 4 de dezembro de 2023. Os eventos realizados por esse grupo acadêmico nos levam a grandes viagens intelectuais. Sim, os eventos desse grupo protestante, religião, arte, que agora discute religião e ficção científica. Os grupos do GP, P, R, A, os levam a grandes viagens intelectuais que vão além, elas estão para além da religião, ciência e arte, pois fazem grandes questionamentos filosóficos. E foram as grandes questões que nos permitiram esse caminhar da humanidade. Não foram as respostas. Melhores que as respostas dadas foram os grandes questionamentos. Os grandes pesquisadores, os grandes cientistas, os grandes educadores contribuíram muito para essa nossa caminhada através de seus questionamentos. Lembrem disso. Bora para os temas. Número 1. Mudanças climáticas. É o clifai. Clifai. Clima... Climates. É... Fitcham. Fitcham. Sci-fi. É o clímax. O clímax do clímax, porra, que está acontecendo no planeta, meu amigo. Então, ó, mudanças climáticas e religião. Questões importantíssimas. Segundo quadro temático. Sci-fi, cultura pop e religião. Abordagem das histórias e quadrinhos, filmes, músicas, mangás, games e animes. Será que as histórias e quadrinhos, os filmes, as músicas, os mangás, os games e os animes, ou animes, né? Animes. 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 Possuem fundamentos religiosos? Nós aqui na Epifania Digital, César Lotufo, Daniel Oliveira e principalmente o professor Sandro Coelho, já falávamos sobre isso em relação às histórias e quadrinhos. Tanto é verdade que no curso que nós ministramos, o professor Sandro Coelho e o professor César Lotufo, no Seminário Teológico Batista Carioca, em 2022, nós conversamos muito sobre isso. Histórias e quadrinhos, ficção científica, religião, os fundamentos religiosos, por trás de toda a criação desses personagens. Um dos exemplos é o Superman. Temos também o Noturno, dos X-Men e muitos mais. Tem muito Miss Marvel e por aí vai, viu gente? Muita coisa mesmo. Terceiro quadro temático. Sci-fi, distópica e religião. A questão escatológica. Vamos lembrar, escatologia é filosofia mais religião no caminhar atual da humanidade. Filosofia e religião, ou filosofia mais religião no caminhar atual da humanidade. Aprendi muito isso com o professor Sandro Coelho no curso. Ih, ó, foi show de bola. Quarto quadro temático. Inteligência artificial e religião. Aí nós temos um filme clássico. Além do filme de autoestima, de autoajuda do IA, né? Aí, IA, nós temos um filme que eu vi, claro, na televisão já há décadas. Porque ele é mais antigo que isso. O filme é THX 1138, de 1971, de 1971. E sabe quem que produziu esse filme? Sabe quem criou isso? O nome que tu vai ouvir agora vai dizer, pô, desde essa época. Sim, Jorge Lucas. 1971. É uma sociedade distópica, com robôs, hologramas, mas tudo sob o controle da inteligência artificial, que controlava até a religião. Tem uma cena muito legal em que o personagem principal do filme, Robert Duval, grande ator, está bem idoso hoje, ele ia se confessar, conversava com uma espécie de um letreiro luminoso com a imagem de Jesus Cristo e que dava sempre as mesmas respostas. Como sempre os grandes guerreiros da Grécia iam fazer as consultas antes de ir para a guerra e as respostas eram as mesmas, do tipo, uma grande nação sairá perdedora. Ora, é claro, numa guerra, mas em geral os dois perdem mais. Mas então essa cena me marcou muito a memória. Quando eu vi esse filme já, sei lá, em 75, em 1974, já adolescente. Não vi na época porque eu ainda era criança, ainda era um pré-adolescente. Mas o filme é de 1971. Então o Robert Duval, ele falava com uma imagem de Cristo num letreiro luminoso. Parecia só o rosto de Cristo, tradicional, aquele rosto, olhos azuis, cabelo longo, louro. E as respostas eram sempre as mesmas. Até que um dia a curiosidade fez com que o Robert Duval olhasse o que tinha por trás daquele letreiro. E ele descobriu que tinha uma tomada. E a coisa começa a mudar nesse mundo. Muito interessante. Mais uma vez, os grandes questionamentos são responsáveis pelas grandes mudanças na humanidade. Então isso é extremamente importante. Esse quadro temático, o número 4, vai bombar. Quadro número 5, representações de Deus na sci-fi. As maneiras de representar o divino ou o sagrado. E aí penso que nós comentaremos aqui um trabalho de uma pesquisadora do Nupack sobre como Robert Crum vivia a questão do gênesis na Bíblia hebraica. A professora Flávia Cavalcante. Gostei muito desse trabalho. Isso é muito legal. Teremos palestrantes famosos, professor, doutor Yuri Hebelin, que nós apresentamos trabalhos a respeito do Shazam, o antigo Capitão Marvel. E que tem o site Pedra da Eternidade. Muito bom. Professor doutor Marcelo Carneiro. Professor doutor Nataniel Gomes, do Nutec da Universidade de Saduão do Norte do Sul. Professor doutor Vitor Chaves de Souza. Então eu penso que, por conta desses palestrantes, desses temas tão importantes, vale a pena pagar 30 reais. para todas as modalidades de participantes. Então, atenção, atenção. Antes de nós partirmos para o encerramento, vamos lembrar que o evento é organizado pelo grupo protestante de religião e arte. e esse papo sempre ligado. Ficção científica, sci-fi, como religião da sociedade tecnológica. Esse quadro é show. 6 de dezembro de 2023, das 19h às 21h. Uma atividade extremamente importante. Os trabalhos devem ser submetidos até o dia 4 de dezembro. As inscrições começaram agora em outubro e vão até o dia 4 de dezembro. Então é o prazo que vocês têm aí. E nós queremos, então, novamente lembrar e saudar o nosso amigo, discípulo e colega, professor Sandro Coelho, do Grupo Epifania Digital e agora oficialmente pesquisador do NUPEC, que vai apresentar um trabalho sobre religião, ficção científica. Isso é muito legal. Então, ficção científica como religião da sociedade tecnológica. Muito interessante. E para finalizar, ufa! Vocês querem saber mais sobre eventos transdisciplinares que promovem grandes avanços intelectuais no mundo dos quadrinhos? Vamos repetir a pergunta. Deixa eu até consultar aqui o roteiro. Querem saber mais sobre eventos transdisciplinares que promovem grandes eventos intelectuais no mundo dos quadrinhos? Querem? Então façam parte do canal YouTube do PEC TV da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Sim, além do YouTube, Facebook, Instagram e TikTok. Eu com a camisa aqui, Marvel, Homem de Ferro, camisa que o Sandro me deu de presente. Tchau! 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 Tchau!